Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro eu jogo rabos Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de linda Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, vapo Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei os que abre a base, vai rolar chuva de linda De quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, 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 de quatro eu jogo rabos Sequência, toma, toma, sequência de vapo, vapo Tchau